Alô, Dona Maria, quer fazer economia? Shop pro dia! Diz aí, seu Ernesto, procurando preço honesto! Shop pro dia! Olá, Dona Nininha, tá faltando uma coisinha? Shop pro dia! Olha aí, seu Renato, quer comprar bem mais barato? Shop pro dia! Tá do lado de casa, tá assim de ofertas, no supermercado da economia! Shop pro dia! Já que é dia! O supermercado da economia!